Olá amigos e amigas, estamos começando mais uma edição do Camarote, o programa que abre espaço para receber os presidentes dos grandes clubes do nosso futebol. Hoje temos a honra de receber Francisco José Batistotti, presidente do Havaí Futebol Clube de Santa Catarina, fazendo uma grande campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos pela oportunidade de nós mostrarmos o Havaí. E a campanha nada mais é do que a união de todos os jogadores e toda a diretoria e toda a comissão técnica para que o Havaí tenha atingido essa campanha que está atingindo. Maravilha. E para entrevistar o presidente Francisco José Batistotti, trouxemos dois jornalistas convidados de Santa Catarina. Ao meu lado, Salles Júnior, estreante aqui no Camarote, da rádio CBN de Florianópolis, narrador, frequentador do Redação Esporte TV, Redação AM, já muitas narrações. Bem-vindo ao Camarote, Salles. Obrigado, Jorge. Obrigado a todos. E olha, você não sabe como é bom estar aqui, principalmente participar do Redação AM. Algo, queria dar parabéns, embora o programa não seja esse, ao criador, quem teve a ideia do Redação AM. Você não sabe como é bom para nós, do rádio. Eu estou muito feliz em estar com vocês, estar com o pessoal hoje aqui. Maravilha. E o outro convidado nosso é um jornalista veterano, grande experiência em jornal, televisão, rádio. Roberto Alves, do grupo RBS, do Diário Catarinense, RBS TV, CBN, colega do Salles. Bem-vindo ao Camarote. Obrigado, Jorge. Que prazer, que privilégio poder participar desse programa que a gente acompanha muito no sul do Brasil e falar um pouco do futebol do Havaí, dessa recuperação fantástica, positiva para o futebol de Santa Catarina. De maneira que nós estamos aqui inteiramente à vontade, sentindo na extensão da nossa própria casa, para conversar um pouco de futebol. Maravilha. Hoje é um dia especial para a gente, essa alegria de receber o Havaí, mas também tivemos uma grande perda. Nosso Carlos Alberto Torres, comentarista do Esporte TV, nos deixou hoje. A gente está gravando o programa nessa terça-feira para ser exibido pela primeira vez na quarta-feira, antes de Vasco e Havaí, jogo que você vai ver no Premiere. A nossa homenagem de coração ao Carlos Alberto Torres, à família dele, que nos deixa precocemente um grande colega, um grande companheiro, não só um jogador histórico na história do futebol mundial, mas um grande colega que nos deixa, lamentavelmente, prematuramente... Jorge, se você me permite, eu tive o privilégio de conhecer, conversar, conviver em alguns momentos da vida do futebol com o Capita. O Carlos Alberto foi meu ídolo, lateral do Fluminense, quando garoto. Começou a sua carreira, depois foi técnico, campeão, historicamente é um nome fantástico, até chegar ao tricampeonato do México, na Copa do Mundo. Depois o Cosmos, depois aquela amizade com Pelé, Beckenbauer e aquela coisa toda. E é difícil, né? Falar do Carlos Alberto Torres é fácil e é difícil ao mesmo tempo, né? Porque é, digamos assim, uma unanimidade, não no futebol brasileiro, no futebol mundial, certamente. Estava participando, né, presidente Francisco Batistotti, de um projeto lá no Havaí, né? Teve lá a coisa de um mês e também levando o seu conhecimento de futebol. Eu estive aqui há 60 dias atrás com ele, para traçarmos alguns projetos lá para o Havaí. Ele até me confidenciou assim, presidente, a previsão de argentinos no litoral catarinense são de 2 milhões de argentinos. Então, presidente, vamos estudar um projeto aí para que a gente faça algum evento lá para absorver essa clientela do futebol argentino. E, vindo hoje, tomei esse conhecimento e foi um baque. Um baque para todos e uma necessidade de reestruturação do que a coisa vinha acontecendo, que ele era o grande, ele foi o que lançou essa ideia e eu estive conversando com ele, com o filho dele, sobre isso. E vamos ver se a gente continua a tocar esse projeto à frente. É importante, né? Agora, a gente falar um pouquinho, presidente, dessa campanha do Havaí, uma recuperação inesperada até para muitos no segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Havaí, que não fez um bom turno, mas também a chegada do Claudinei e Oliveira mudou completamente o ambiente no Havaí. Como é que o senhor explica aí essa recuperação? Geralmente, numa fase difícil, depois, quando não se faz uma boa campanha no turno, é difícil recuperar, mas o Havaí deu a volta por cima. São os segredos dessa recuperação do Havaí? Eu acho que não tem segredo. Tem a disposição, muito trabalho e estar diariamente no clube e vivendo o clube 24 horas por dia. Quando nós chegamos dia 16 de abril, nós tínhamos no departamento médico do Havaí e 20% dos atletas profissionais. E nós começamos, chamamos o nosso chefe do departamento médico, questionamos o porquê. E hoje, a partir daquele momento, a gente começou a receber informações de toda a estrutura do futebol. Tenho dito que, lá no Havaí, não é A, B ou C que contrata. É uma equipe que contrata e o parecer final é, na realidade, da diretoria e do presidente. Então, isso é que faz com que a gente consiga reestruturar o futebol, porque o futebol é diferente de uma empresa. Se você errar na contratação do futebol, você vai arcar com esse erro até o término do contrato. Na minha empresa ou na empresa do caso de ministro, se você contratar e errar, você tem 90 dias de experiência e você tem condições de substituí-lo pagando o que a lei permite. E no futebol não tem. Tem um contrato em vigor, né? Exato. Eu sou um dos que tenho comentado, na primeira liga, a necessidade de mudança dessa lei, porque não permite com que o dirigente do futebol brasileiro erre. Se errar, o custo é enorme. Por isso foi criado, lá dentro da ressacada, essa situação. Vem o nome de um jogador, o diretor de futebol analisa, o departamento de informática do futebol analisa, vê aonde jogou, quanto tempo ele passou no departamento médico, quais os jogos que ele entrou, dá toda essa informação e suporte ao presidente. O médico faz contato com o médico dos clubes, vê qual é a situação física dele, e a situação médica da coisa, eu quero dizer que esse ano indicaram três jogadores que o médico do Havaí barrou dizendo, presidente... O médico tem poder de voto? O médico vai lá e diz o presidente, tem poder de voto presidente. O histórico desse atleta é assim, 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 e o risco é esse. Então a gente trabalha com eliminação de risco, porque você não pode errar. Foi difícil, Jorge, foi difícil, mas o apoio da família foi fundamental em cima da situação. Eu fui guindado ao futebol, ao Havaí, através do João Nilson Zunino. Eu tinha me aposentado, encontrei o Zunino... Que foi presidente também do Havaí. No supermercado e... Há quanto tempo? Como vai? Eu disse, só me aposentei e agora vou passar a perturbar a minha mulher em casa e ir para o meu sítio. Em 2004. Ela disse, não, tu vai lá para o Havaí comigo. E, olha, tudo bem, mas uma ou duas vezes por semana. E essa uma ou duas vezes por semana virou sete dias por semana. E a amizade com o Zunino foi muito grande. Nós viemos praticamente famílias, amigas e confidenciais um do outro, inclusive até na doença dele. E, com isso, caiu de eu vir a ser o vice-presidente do Havaí. E fizeram uma reunião em 2016, em restaurantes, de que os notáveis fizeram dizendo que o Havaí, o presidente e o vice iam renunciar. E eu nunca me convidaram para participar dessa reunião. Quando eu estava almoçando, porque em 2016, eu fui chamado pelo presidente e disse assim, ó, você é o meu vice-presidente executivo. Então, é só na ausência do presidente. Fiquei em casa. E foi feita essas reuniões, né? E, de repente, eu estava almoçando quando o Roberto Alves, num programa, num espaço que ele tem no Jornal do Almoço, disse assim, amanhã tem novidade do Havaí. Ele deu a notícia para o senhor. Exato. Amanhã tem novidade do Havaí. O presidente e o vice iam renunciar. Minha esposa olhou para mim, nós estávamos almoçando, e ela assim, duas coisas, uma boa e outra eu estou preocupada. A boa é que tu vás renunciar e vás ficar mais tempo em casa conosco. A outra, preocupadíssima, tu sempre compartilhasse com a família as tuas decisões. Não compartilhasse isso, eu disse, olha, eu quero dizer que eu estou sabendo pelo Roberto Alves que eu vou renunciar. Aí vem a história, Jorge, de que a pressão sobre o presidente não o vice, na época, o Newton Macedo, a pressão era muito grande para ele sair, ele relutou, relutou. Aí nós chamamos lá de dirigentes antigos, os notáveis havaianos se reuniram e concluíram que era melhor o presidente renunciar. E aí exigiram que o vice se renunciasse junto. E a notícia saiu, o vice vai renunciar. E ele queimou-se na parada, porque eu não fui convocado para nenhuma reunião. Para renunciar, eu sou estatutariamente eleito vice-presidente. Eu sou o presidente se ele renunciar. E foi até o fim. Ele quis continuar, o presidente quis continuar. E a sua esposa não ficou zangada, não, presidente? Jorge, depois, quando eu falei ao Roberto que eu não iria renunciar, vazou o meu celular na maior torcida do Alvaí. Torcida organizada? São 2.500 WhatsApp que eu tenho no celular, fora Batistote. Vai embora, o Alvaí não precisa de você. Ameaça de morte e tal. 15 ameaças de morte e eu tenho uma netinha adotiva, que é a filha da minha empregada, que trabalha comigo há 35 anos, e ela é ligada a esse negócio de informática, internet. Aí eu assim, pô, meu celular está cheio de WhatsApp. Aí ela assim, vou daqui que eu vou passar tudo para um CD para o senhor não perder. E ela assim o fez. Passou num CD. Eu cheguei lá, uma ressacada e disse assim, ó, está tudo aqui, as ameaças com fotografia, número de telefone, tudo. E eu vou entregar ao meu amigo secretário de... Segurança? Segurança. E isso saiu dali, chegou em alguns ouvidos. É impressionante que no dia seguinte eu não recebi mais WhatsApp. É. Mas daí vazaram o telefone particular da minha residência. Aí a partir das seis e meia da manhã eu tocava o telefone. Fora o atistote, não assume, vai e não quer. Seis e meia da manhã acordando, eu reuni a família e disse assim, ó, faz o seguinte, eu não vou mais atender o telefone e vou, tá, assumir sim. Aí, naquela conversa, nós comunicamos a todos os contatos de que tirava o telefone do gancho, se não se identificasse lá, desligava porque não era. É. Era ameaça. E isso aconteceu até que um belo dia, eu moro numa área onde na frente tem um jardim, a minha esposa todo dia, nove horas da manhã, pega o regador, vai molhar as plantas, esse negócio todo. Naquele dia a minha netinha de seis anos dormiu lá em casa. Tocou o telefone. Eu disse, olha, eu não atendo o telefone, vão atender a minha netinha. Saiu correndo da cama dela, atendeu o telefone. Alô? Eu quero falar com o batistote. Ah, o vô está no banho, o senhor quer deixar recado? Quero. Diz para o meu vô que cedo assumiu o Havaí, nós vamos matar ele. Olha. Coisa de terrorismo, né? Por isso que eu te falei, Jorge, que foi uma briga mesmo, né? Foi uma briga mesmo. Eu estou tentando ainda tirar da minha mente a imagem dela com o olho desse tamanho. Isso foi em que mês, presidente? Abril de 2016. É, há pouco, seis meses, né? Meio ano. Logo assim, na reta final dos estaduais, né? Exato. Eu assumi, a renúncia foi dia 16 de abril, sendo que o Havaí jogava com o Guarani da Palhoça no estado da Ressacada, dia 18, uma segunda-feira, e que se perdesse, seria rebaixado para a série... Para a série B de Santa Catarina. Para a série B de Santa Catarina. E eu pedi, pô, faz o seguinte, se for para renunciar, não renuncia, renuncia na quarta, ou quinta, ou sexta-feira, para aliviar, eu vou avaliar. E renunciou dia 16, que era uma sexta-feira. No sábado, eu assumi, chamei toda a comissão técnica e disse lá que, ó, vamos... Contratou a segurança. Contratou a segurança. É difícil, né? Você ter que administrar o futebol dessa maneira, né? E você vê num lugar... E eu acho que essa renúncia fez com que, na realidade, o Havaí não caísse, porque eu cheguei no vestiário na segunda-feira, para todos os jogadores que estavam lá, emocionados, disse assim, pessoal, esse é o jogo da minha vida. Eu tenho 15 ameaças de morte, e se o Havaí for rebaixado, eu tenho certeza. Que poderá acontecer o pior. Então, joguem por mim. Vocês estavam lá, viram o que aconteceu no campo e ganhamos de 1 a 0. E a situação era difícil. Tecnicamente, a situação no momento estava muito difícil, né? Tinha tudo para o Havaí ter caído, realmente, né? O episódio esse acabou salvando. E já emendou logo direto numa série B, né? No início também foi difícil, né? Para botar... Como é que foi para pôr a casa em ordem, presidente? Foi porque, na realidade, o que aconteceu? Aquele time que estava na Série A, no estadual, não teria condições de disputar a Série B de jeito nenhum. A folha no seu teto. Eu juntei quatro amigos e disse assim, ó, eu preciso incrementar a folha em 200 mil reais. Não tenho dinheiro. Agora, cada um empresta 50 mil. Se eu tiver sucesso, eu reembolso. No final... Houve um empréstimo de 200 mil desses amigos e... Por mês, tá? Que, se Deus quiser, ele quer... Eu vou ter que restituir... Eles continuam emprestando esse dinheiro ao Havaí. Continuem emprestando, garantindo esse acréscimo da folha aqui que eu tenho. Quer dizer, esses, digamos aí, mecenas do Havaí já emprestaram em seis meses cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Exato. Porque a situação financeira do Havaí era delicadíssima também, não é? Muita ação trabalhista, muita coisa... Nós temos um ato trabalhista lá de 350 mil reais por mês, que foi feito, que durante o ano de 2015, cinco meses não foram pagos. É, se você não paga, sai do ato trabalhista, tudo é penhorado. E estourou tudo. Qualquer receita é penhorada. Aí foi feito um acordo de que seria pago a partir de final de maio, ou seja, estourou em mim, porque em abril eu renuncio, deixo os 360 mil para pagar a partir de maio. Eu tinha 360 mil mais 180. Eu fui no juiz e disse, doutor, essa é a minha realidade, essa é a condição. Vamos tentar repactuar para o ano que vem. E isso eu estou começando a administrar sentado com os juízes do trabalho. O Havaí ainda está... O Havaí não voltou para o ato trabalhista ou voltou? Não, eu estou com o ato trabalhista. Já conseguiu retornar. O juiz deu um crédito de confiança ao Havaí? Deu um crédito de confiança, exato, ao Havaí. E assinei um documento. E qual é o percentual no momento para a Santa Catarina, presidente do ato trabalhista? Quantos por cento da receita do clube são colocados para pagamento? O valor referente à série A dava 15%. 15%. E na série B, quando o Havaí caiu para a série B, era de 360, foi negociado com 180. Só que, pô, na série B, eu recebia 21 milhões. Na série A, 21 milhões. Na série B, baixou para 2,9 milhões. Então, pô, foi reduzido a negociação ao ato trabalhista em 50%, mas a minha receita caiu em 90. Então, é isso que eu expliquei. Graças a Deus, o juiz está dando, deu esse voto de confiança. Eu tive, inclusive, ontem. E o senhor tem conseguido honrar esse percentual aí de 15% do ato? Esse ano, eu honrei, eu estou devendo dois meses desse ano. Os outros, do ano passado, eu estou negociando para o ano que vem, mas já acertei com ele. E o reescalonamento, né? Vai ser feito um reescalonamento. E, na realidade, o que eu pretendo, na realidade, é se subir, é sentar e não entrar nem o dinheiro na avaria. Já sai direto da cota da TV, o percentual, direto para o ato trabalhista. Não se incomoda mais, porque, na realidade, o dirigente, quando tem um jogo grande, eu não tenho dormido porque eu penso assim, pô, amanhã, qual é o bloqueio que vai ter? É, porque, se o senhor não está no ato, qualquer receita que o Havaí tem é penhorada. Exato. Abre as portas para toda sorte, penhora. Mas aí, o presidente, hoje, o presidente Francisco Batistotti assumiria o Havaí na condição que conhece o Havaí? O clube é viável hoje? Se subir, é. Se subir, é. Pode ter certeza que, se subir, nós vamos entrar com o orçamento. Mas o orçamento financeiro, já chamei toda a comissão técnica criando os dois momentos. Série B é isso, série A é isso. A condição de contratação vai ser a mesma que está acontecendo agora. Não é você ou você que contrata. Esse grupo contrata. A informação vai para o presidente. O presidente é que vai dar o parecer. Contrata ou não contrata. Está dentro do preço de mercado do Havaí para pagar ou não. Então, Roberto, quero dizer que o meu planejamento é, se subir, a partir de 2017, o Havaí vai pagar rigorosamente em dia. E o seu mandato vai até quando? Vai até final de 2017. Final de 2017. Exato. E se fica na Série B? Continua? Como é que faz? Vai ter que ser reduzido consideravelmente. A folha atual não tem condições de manter. essa aposta dos amigos aí em 200 mil reais é, na realidade, para nos ajudar a subir. Mas se não subir, nós vamos ter que reavaliar. Agora, pode ter certeza. Eu não vou fugir da raia. Esse grupo continua, Batistote? Esse pessoal que você está trazendo, trouxe o Jocely, está remontando o Funchal lá no Departamento Médico olhando. Esse grupo continua ainda. Inclusive, nas possíveis renovações que nós vamos fazer e possíveis análises de jogadores de Série C, de Série B, para que a gente possa buscar, porque a gente tem que sair no mercado antes do mercado paulista. A grande verdade é essa. Porque o mercado paulista paga bem. E se você não sair antes, a possibilidade de você gastar mais é lá. Maravilha. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, vamos fazer mais perguntas, né? Dissecar esse assunto do Havaí na reta final da Série B, né? Projeção e uma boa perspectiva de classificação. A gente faz um rápido intervalo. É rapidinho. O Camarote Volta Já, edição 60, recebendo hoje o presidente Francisco José Batistote, do Havaí Futebol Clube. A gente volta já. De volta com o Camarote, recebendo hoje Francisco José Batistote, presidente do Havaí Futebol Clube. O presidente Francisco Batistote trouxe algumas lembranças aqui do Havaí para a gente mostrar. Essa aqui é bem especial, né? O fundador do Havaí, o Riachuelo, que é um clube de remo, a gente está mostrando aqui, foi quando o filho ajudou o pai, né, presidente? O Havaí deu uma ajuda ao Riachuelo, que foi o clube fundador em 1923. E agora o Riachuelo vai disputar uma competição nacional de remo, agora no Rio de Janeiro, e vem também com a marca do Havaí. O senhor pode até contar um pouquinho dessa história, né? É, na realidade, quando nós assumimos, na realidade faz uns 30, 45 dias atrás, nós fomos procurados pela diretoria do Riachuelo, mostrando a sua dificuldade em cima dessa competição em uniformes e alguma coisa, para ver se o Havaí tinha, teria algum uniforme para ajudar. E lá surgiu a ideia de, pô, tudo bem, vamos ajudar, já que o pai está passando mal, o filho, nas condições que tem, vai ajudá-lo. Então, chamei o meu pessoal de marketing, chamei o meu pessoal de controle de estoque, vi o que tinha lá, que não iria faltar para concluir o ano, e fizemos então essa parceria com o Riachuelo. A dificuldade que eles estavam dizendo para mim era assim, presidente, a grande dificuldade é nós manter os remadores, porque nós não temos dinheiro, os caras vêm cá para remar com amor à camisa e, às vezes, vem um outro clube que tem condições, ele sai do Riachuelo para ir para o outro porque vai ganhar algumas situações. Eu imediatamente liguei para a nossa empresa de plano de saúde, que patrocina o Havaí, que é a Vero Life, e disse assim, pô, eu preciso de um favor teu. Vamos esticar a quantidade de vida que o Havaí tem, tá? Eu quero que eu acrescente mais 50 vidas nesse plano, e essas 50 vidas vai ser para os atletas do Riachuelo. Então, hoje, o atleta do Riachuelo, todo ele e os funcionários têm plano de saúde, que é a mesma empresa que tem convênio conosco, patrocina o Havaí, e isso já deu uma segurança enorme, tanto é que na última reunião que tivemos lá, teve atleta lá até agradecendo e algumas declarações de famílias de atletas dizendo que isso beneficiou muito, porque, geralmente, o Remo hoje, em Florianópolis, é o pessoal da periferia. É o pessoal, o Roberto sabe disso, é o pessoal do Morro. O Remo sempre foi, desculpa interrompê-lo, o Remo sempre foi o grande esporte de Florianópolis, porque é uma ilha, né? A ilha tem que ter um esporte náutico. E o Remo, nós tivemos na Olimpíada de 1936 com o 4 Condor e o Riachuelo. O Riachuelo é uma entidade centenária, não é? Já fez 100 anos. E nós fomos campeões brasileiros. O único clube que ganhava de Florianópolis no Remo era o Flamengo, aqui na Lagoa Rodrigo de Frentas. Mesmo assim, o Flamengo, naquela época, remava com um barco de fibra de carbono, voava na raia, e Florianópolis com madeira de garapuvu, que é a madeira da ilha. Pesada, dura, difícil. E era ali. O Riachuelo tem tudo a ver com a história. E, na realidade, o que está acontecendo com isso? Pela aproximação que a gente tem com o Bandeira no Flamengo, eu falei com o Bandeira numa das conversas, e vamos estender essa parceria, Havaí, Riachuelo e Flamengo. O Flamengo se interessou, tá? Está vindo um pessoal do Riachuelo para se reunir com o Remo do Flamengo, fazer intercâmbio, tá? E eu acho que aí é a semente, Roberto, para que o Remo e Florianópolis comece a ser o que era. A ser o que era. Dá um apoio, né? Perfeito. E aqui também o presidente Francisco Batistotti trouxe a camisa do Havaí, o uniforme oficial do Havaí. A gente mostra aqui com o seu patrocinador master. Paixão para toda a vida aqui nas costas, né? O lema do Havaí, né? O uniforme bonito, né? A camisa bonita, tradicional do Havaí. Não preciso dizer que o Riachuelo é azul e branco também, né? É. E o fundador, né? O pai fundou em 1923, no Havaí, faz 100 anos, agora em 2023. A história é muito interessante, porque o Havaí, no seu primeiro jogo, usou uma camisa que não era muito legal e choveu. E a camisa desbotou e ficou igual a camisa do Riachuelo. Aí o Riachuelo olhou aquilo e forneceu o uniforme. A mesma cor dele para o Havaí e aí começa a história. Aí vai longe. É, o presidente também trouxe aqui, ó, uma lembrança, um jogo de dominó. O jogo do manezinho, né? Isso aí é coisa do nosso comendador Roberto, que diz que é do manezinho, né? É, o dominó, nós temos um dos grandes jogadores na ilha, que é o Guga, né? É, o Guga. O Gustavo Kirt, né? Peguei uma pedra alta para sair aqui, ó. É, é um dupe, dá uma largada aqui. Esse é um jogo de muita inteligência, né? Tem gente que joga a primeira rodada. Na segunda, você já sabe qual a pedra que está na mão do adversário. É, é impressionante. Já larguei bem, hein, com cinco aqui. Cinco, é. Dobre cinco. Bacana, obrigado, presidente. E também o livro, né? Tem um livro tradicional aqui com os conselheiros. Um dos autores é o conselheiro do Havaí, né? O vice-presidente do conselho. O vice-presidente de Amataras é o autor do livro. O Espírus Apóstolo Diamantaras. Que nome, né? O almanac de 90 anos, o time da raça. O almanac de 90 anos do Havaí Futebol Clube. Vou mostrar aqui para vocês o detalhe. Adalberto Jorge Cluser, Felipe Matos, Espírus Apóstolo Diamantaras. Esses são os historiadores, né? Que escreveram esse bonito livro, né? Sobre a história do Havaí. É bacana aqui. A gente folheando mais de... São 624 páginas, né? E mais a capa dura. 624 páginas do time da raça. Quando o Havaí completou 90 anos, o Havaí vai fazer 100 anos em 2023, né? Foi fundado em 1923. O Figueirense é de 21, né? O Figueirense é de 21. O Figueirense é dois anos mais velho. É. O Havaí nasceu também exatamente por causa disso, né? Faltava um outro clube na cidade para fazer concorrência com o Figueirense, que já tinha dois anos. Aí um grupo de torcedores antigos da cidade reuniu-se um sábado, um sábado de chuva, numa casa no centro da cidade. E aí vão fundar um time de futebol, assim, assim. E o primeiro nome era Independência. Independência em homenagem à Guerra do Paraguai. Era setembro, Independência do Brasil e tal. E aí, depois de aprovado, chega um camarada e diz assim, Independência, como é que nós vamos gritar Independência na hora que o time estiver jogando? É difícil, né? Aí alguém sugeriu assim, mas vem cá, a Guerra do Paraguai, a Batalha do Havaí, com H e Y, que foi como era o início do Havaí, era com H e Y. Depois saiu H, saiu Y, ficou Havaí simples. Mas então em homenagem à Batalha do Havaí na Guerra do Paraguai. E aí alguém gritou Havaí, Havaí, Havaí. É mais fácil. E o Riachuelo também é uma batalha da Guerra do Paraguai. Justamente uma coisa tem a ver com outra. E esse pessoal que fundou também tinha a ver com o Riachuelo. É. É, a história é uma história bonita, muito bem contada por várias histórias. Tem um outro livro aí também do falecido, olha, Alexandrino Barreto Neto também, um livro também sobre a história do Havaí. Enfim, o Havaí é realmente parte da cidade, porque os dois são da ilha, né? Ainda que um dos dois, o Figueirense, esteja hoje na parte continental da cidade. Depois da ponte, no lado de lá. Mas ele nasceu na ilha também, junto com o Havaí, no centro da cidade. Então os dois são da ilha. O Salles, você já preparado aí, o Gogó, preparado para gritar o acesso? Como é que vai ser o acesso do Havaí para a Série A, hein? A última vez, tem esse jogo importante com o Vasco, né? Daqui a pouco no Premier. A gente gravou no programa antes, sendo exibido antes do jogo com o Vasco, no Premier. E o Havaí faz a melhor campanha do retorno. O Vasco, que dominou a Série B durante muitas rodadas, 29 rodadas, perdeu a liderança para o Atlético Goianiense. Nessa reta final, qual é a expectativa que você tem dos ouvintes aí para essa campanha do Havaí na reta final? Olha, o Jorge, o Havaí é incrível. Eu sempre falo para as pessoas, é um time que compra ideias. Se a gente ganhar esse jogo lá no Rio de Janeiro, se somar contra o Vasco da Gama, se não sair do G4 contra o Vasco da Gama, o time sobe. E o torcedor compra, então inflama aquela coisa positiva. O cara vai atrás, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar, vai conseguir chegar, vai ter jeito. E para nós, profissionais, narradores, enfim, eu falo para os meus amigos, e vocês acompanham bem, que o Havaí é uma fábrica de gols para narradores se consagrar. O Havaí, o que ele consagra de narrador é uma loucura. Em gols assim, 49 do segundo tempo, está perdendo de dois, é um vira para três a dois. O gol do vento, tem uma ventania no estádio, o cara chuta a bola, vai lá, desvia e entra. Então, ele é danado para essas coisas, para as coisas acontecerem assim, sem você pensar muito. O Havaí estava ameaçado de rebaixamento na Série B, agora está no G4 e com possibilidades de subir para a Série A. Então, essas loucuras da ressacada não é uma coisa desse ano, não. É assim, lá na ressacada, aquele negócio assim, daquela mística, ele é assim. Então, ele dá muitas oportunidades e o torcedor, a torcida do Havaí, assim, no geral, ela é entusiasmada com qualquer possibilidade remota, por menor que seja. O presidente sair daqui, dar uma entrevista na CBN e falar assim, ó, eu quero todo mundo lá no estádio que esse próximo jogo, depois do mundo vai ser o jogo que nós vamos subir. Pois eles espalham e botam outdoor e gravam um para o outro e passam um para o outro. O Havaí é desse jeito, ele é um clube assim. A última vez que o Havaí veio jogar em São Januário com o Vasco, foi 5x0, presidente. Não, não foi a última, foi a penúltima. Acho que foi a penúltima. Foi a penúltima, 5x0. O 5x0, eu lembro, foi um sábado. Dava lá, sim. Só gol bonito, né? É, esse do 5x0 foi muitos gols bonitos. Mas eu tenho dito que a criação, o Havaí faz essas coisas pela criação da Nossa Senhora da Ressacada, que esse ano foi oficializada como protetora da Ressacada e pedindo autorização ao Salles para que usasse esse nome e fizeram até um hino, a Nossa Senhora da Ressacada. Feito por um padre, né? Que foi feito por um padre, Ney, e eu disse ao padre... Compositor. Padre, o senhor está criando a Nossa Senhora na Ressacada, padre? Sim, não tem Nossa Senhora da Lapa? Não tem essa senhora disso aqui? Por que não pode ter da Ressacada? Criação. É, assim, isso que eu te falei de comprar as ideias. Então, isso surgiu assim da Nossa Senhora da Ressacada, eu falei assim, só por Nossa Senhora, como é que vai fazer isso? Aí vai lá, pum, minha Nossa Senhora. É no jogo contra o Corinthians, perdendo de 1x0. Quase 13 mil pessoas dentro do estádio. E o Evandro, que é um jogador que é tido como iluminado, ele entrava, fazia os gols, ele entrou e fez uma história brilhante no Havaí, né? E a torcida gritando o nome dele, 12.800 pessoas contra o Corinthians, bem, tu vai lá e dá um gol de bicicleta. Aí eu falei, é só ela mesmo, minha Nossa Senhora, só por ela mesmo vai empatar. Então, essas coisas que o Havaí vive na Sina A, acha graça nisso e compra as ideias. O que o senhor acha importante nessa reta final de Série B, presidente? Se tiver mais cuidado, assim, para o Havaí conseguir o acesso, que é, como o senhor já contou aqui no primeiro bloco do programa, é fundamental até para a recuperação financeira do Havaí. É, na realidade, Jorge, o que nós estamos pregando lá é jogo a jogo. O próximo jogo nosso é o do Vasco. O outro é o Paraná, o outro é o Oeste. Depois nós voltamos para pegar o Náutico, depois saímos para pegar o Londrina e depois voltamos para pegar o Brasil de Pelotas. Adversários difíceis, né? Exato. Na nossa conta, na nossa conta, nós precisamos de três vitórias. Três vitórias. Mas... E vai pegar adversários diretos aí, exceto o Paraná, né? Não, o Paraná não, o Londrina e o Náutico. É, o Londrina e o Náutico são adversários diretos, mas exceto o Paraná, não está brigando pelo acesso. São três jogos em casa e três fora, né? Se o Havaí fizer os três em casa, o dever faz nove pontos. Na realidade, a pregação do Claudinei da Comissão Técnica é isso, é jogo a jogo, foco, né? Naquele jogo, vencemos o Vila Nova, o próximo é o Vasco, terminou o Vasco, o foco é o Paraná e o Paraná e... Acho que a Nossa Senhora da Ressacada vai nos ajudar e nós vamos subir. Senhor, também tem um adversário que subiu muito nesse retorno após o Náutico, né? Com a chegada do Gilmanil do Oliveira. Gilmanil do Oliveira fez, né? E estava invicto há oito jogos, veio perder para a Louverdense, né? Mas é um treinador que é conhecedor, profundo conhecedor também, na Série B. Eu acho que nesse exato momento, o Náutico e o Londrina são os dois problemas do Havaí, né? Que são os mais próximos ali, né? É, o Bahia está chegando também. O Bahia está chegando. O investimento do Bahia é muito grande. É, é grande, forte, tem um time bom, de qualidade. Forte, um time bom. É, a coisa não está definida ainda, o Havaí vai ter que fazer realmente chegar nos 63, né? Se fizer o dever de casa, três jogos pode chegar. Exato, o que nos deixou mais tranquilo nessa última rodada foi o Havaí estar em terceiro colocado. Então, hoje o Havaí tem uma gordura. O Náutico perdeu, o Bahia empatou, então, essa rodada o Havaí não sairá do G4 se existir algum tropeço, mas... O Havaí pega o Náutico em casa, na rodada 36, né? É um jogo, aquele jogo que a gente chama de seis pontos, né? Esse, Jorge, vai estar lotado. E esse vai ser o jogo, Jorge, pode ter certeza, da ressacada fervendo. É, em Brasil, de Pelotas e Londrina... E pode ter certeza, a torcida pega junto. O Brasil é o último jogo do Havaí, o Brasil vai chegar lá já eliminado, sem nenhuma pretensão, nenhuma chance, provavelmente. E esse pode ser o jogo da vida do Havaí, o do Náutico ou do Brasil, né? Eu nem acho. É, porque o Havaí tem três fora, três em casa. Três em casa dá nove pontos. Tem a obrigação de fazer o resultado. Para quem quiser subir nesse exato momento, você tem que vencer os jogos de casa. Por isso que a gente convoca a torcida, Roberto. Aí tem que ficar um pontinho lá no oeste, lá em Santa Bárbara, com o oeste, fora de casa. É. Um pontinho com o Vasco. Por isso que eu queria aproveitar a oportunidade para convocar a torcida do Havaí, nesses três jogos que faltam, Jorge. Para que seja o décimo segundo jogador lá. A história do Havaí mostra que a torcida, quando pega junto, dificilmente o Havaí perde na ressacada. Então é hora de convocar a torcida, independente de simpatia de A, B ou C, tá? O importante é o Havaí. Nós precisamos subir. E a torcida, eu tenho certeza, que vai dar esse retorno nesses três jogos para nós. É importante para o clube, para as finanças do clube. Tem algum, por exemplo, o senhor falou que quatro amigos estão ajudando, amigos seus estão ajudando a recuperar as finanças com empréstimo, enquanto está essa questão da recuperação judicial aí do Havaí, de pagamentos e tudo, lei trabalhista. Tem alguma coisa prometida aí de premiação, em termos de premiação, se o Havaí conseguir subir, eu lembro que Chapecoense, Chapecoense pagou até o décimo terceiro antecipado aí. Mas é um clube recente, é um clube mais jovem, que não tem aqueles passivos trabalhistas do passado, embora a Chapecoense, o presidente Sandro Palauro tenha até nos contado aqui uma ocasião, quando ele veio ao Camarote, que a Chapecoense quase acabou, por problemas também trabalhistas, mas toda essa reestruturação que foi feita lá ajudou o clube do Oeste, o Havaí também nesse trabalho de recuperação. Na realidade, nós tivemos uma reunião no vestiário, quando o Havaí começou, ainda estava lá embaixo, mas com vitória, bicho, 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 chegando no vestiário e disse assim, olha, eu quero propor para você o seguinte, não tem bicho, tem premiação por meta atingida. E os jogadores aceitaram. Então, o jogador do Havaí não recebe bicho. Agora, se subir, eles têm uma premiação que recupera todos os bichos que... Só pode divulgar qual é o valor? Não, é... Nossa. Mas é um prêmio bom. É um prêmio bom, consideravelmente bom. E ontem, em primeira mão, eu fiz uma reunião com os funcionários também, porque souberam do bicho, dos atletas, e fiz uma reunião para eles e todos os funcionários, ele disse, se o Havaí subir, a parte administrativa, o trabalhador da Passau, aquele servidor que ganha 800 mil, 1.200 reais, o Havaí vai pagar o décimo quarto salário para eles se o subir. Então, isso aí dá uma motivação e cria uma sinergia muito grande e vínculo com... Havaí tem o quê, presidente? 200 funcionários hoje? Entre atletas e base e tudo, 200 funcionários. A folha de quanto, presidente? A folha geral do Havaí? A folha geral do Havaí, com encargo social, é de 1 milhão e 100 mil reais. E o futebol exclusivamente... A comissão, o futebol que representa, comissão técnica, jogadores, departamento médico, aquilo tudo, 850 mil reais, bruto. Ah, não é caro, não é? A folha é pequena. Agora, presidente, a gente até avançando aqui, uma possibilidade do Havaí que é real, possibilidade real do Havaí subir e jogar a Série A 2017, haja visto que o Havaí tem feito nesse retorno da Série B. Existe uma preocupação, o senhor acabou de contar aqui, que há seis meses o senhor recebeu até ameaças de morte, uma série de ameaças por WhatsApp, telefone da sua casa, seus netos ouvindo ameaças para o senhor. Essa relação torcedor, torcidas profissionais e o futebol, a gente acabou de assistir no fim de semana aqui no Maracanã, o que seria uma grande festa pela volta do Maracanã, depois de quase um ano, ao futebol, ao futebol de campeonatos, com o Flamengo e o Corinthians, cenas de selvageria, torcedor do Corinthians, briga, agressão a PM, torcedores detidos. Essa relação, não tem que ser revisto isso? O que o Havaí está fazendo também em termos de preocupação para que os clubes possam se juntar e se unir e traçar realmente medidas que não sejam inócuas, como a gente tem visto hoje, e que só servem para atrapalhar o fluxo de público, a vinda das famílias. Ninguém tem tranquilidade para um estádio de futebol com tamanha selvageria que a gente tem visto. Isso não preocupa o senhor, não? Preocupa. Preocupa a gente. A gente já esteve conversando várias vezes, inclusive nas reuniões que eu tenho participado, um clube da Primeira Liga, onde eu sou o vice-presidente, e preocupado com a situação de torcidas. A torcida é necessária. Agora, o que tem que se fazer, Jorge, é estirpar parte da torcida. Eu acho que aquele cara que foi para lá quebrar, o Maracanã fez tudo, tá? Ele deveria ficar preso, proibido de entrar no estádio e fazer tudo isso, porque isso faz... Eles vão, fazem tudo o que querem, vão lá, prestam depoimento, vão embora, próximo jogo estão entrando lá dentro. Esse que faz isso não é torcedor. Não é torcedor, mas eu acho que isso aí teria que tomar uma posição, tá? Esse torcedor não serve para clube, não ajuda a clube, não faz nada, tá? O jogo Havaí e Joinville. Joinville perdeu um monte de campo, tá? Os caras jogando foguete nos próprios atletas do clube, dele. Isso aí, então acho que isso aí... É inadmissível. Sua última pergunta, Roberto Alves, do Diário Catarinense, RBS TV, CBN Rádio Florianópolis, para o presidente Francisco Batistotti. É uma pergunta, nós lá já temos essa informação, mas o Brasil precisa saber. O presidente renovou o contrato depois de cinco horas e meia de reunião com o garoto e com um dos mais futurosos zagueiros do futebol brasileiro, o Gabriel, que já foi convocado pela seleção sub-20 do Brasil, deverá ser convocado de novo, segundo o Erasmo Damiani. E o que representou isso para o Havaí? Gabriel vai continuar no Havaí? O Roberto representou uma tranquilidade para a administração do Havaí, porque o Gabriel é um garoto da base, entrou lá com 14 anos de idade. Proposta da Alemanha, tudo, não é? Hoje tem 18 anos. Teve proposta da Alemanha, teve tudo, o empresário não permitiu que vendesse, não permitiu que fazia isso. Houve um comentário lá que ele comentou que não ia renovar porque no final de 2017 ele ia levar o jogador com passe livre porque não ia renovar. Então, ficou uma briga de bastidores em cima dessa situação e, felizmente, ontem, depois de cinco horas de negociação por telefone, o Gabriel renovou e isso dá muita tranquilidade porque o Havaí tem mais um ano. Era terminal de 2017, vai até final de 2018. Renovou, então, até o fim de 2018. Exato. Agora, eu acredito que o Gabriel não passa da janela, da primeira janela de 2017. A especulação dele é muito grande, tem mercado para isso e espero que, com essa renovação e vindo à proposta, o empresário aceite uma situação dessa. E quantos porcento o Havaí tem de direitos? O Havaí tem 70% de direito federativo dele. A briga foi naquela discussão de que, tudo bem, eu renovo até 2018, mas eu quero ficar com mais 10% e o Havaí com 60% e, tá? Eu disse, não. Não tem. O empresário queria que o Havaí ficasse com 60% e ele com 40%. Com 10% a mais. Eu disse que não, não daria, não faria. Ah, mas é difícil negociar com o senhor. Eu disse, não, eu estou aqui para cuidar do patrimônio do meu clube. O patrimônio do meu clube é 70% e é 70%. Você acha que até o fim do ano ele vai ser vendido, vai ser negociado? Eu já tenho várias propostas, já tenho várias consultas. O exterior, né? O exterior, já tenho várias consultas. Dinheiro em caixa, pelo menos, vai aliviar a situação do Havaí. Graças a Deus, com esse dinheiro aí eu posso até liquidar o ato trabalhista. O senhor acha que vale quanto, Gabriel, no mercado, no momento? Eu tive uma aposta de 3 milhões de euros. 3 milhões. E o empresário não deixou? É, ele tem um jogador de 18 anos. É, é um menino muito bom, né? Belíssimo zagueiro. Presidente, nessa linha do que o senhor está falando aí. Salles fazendo a sua última, Salles Júnior. A última. Sua última pergunta para o presidente Salles Júnior da rádio CBN de Florianópolis. Ele falou com a gente e não pediu o segredo. Eu sou assim, as pessoas lá em Florianópolis, no futebol, eles confiam muito em mim porque o que é falado, e o que não é de segredo, não tem problema nenhum. Sabe como é que é, né? Ele comentou com a gente na viagem para cá, e a gente já sabia de algumas situações. Essa de empresário, do cara, tira o jogador dali, daí você vai ver, não é 40%, depois venceu, o cara está saindo de graça, depois tem um menino lá também, que é uma dessas joias aí, que está esperando para ir embora, não renova, não renova, está esperando para ir embora, e ele falou que ia corrigir isso, que a partir de agora ele ia, que não tem como se livrar dos empresários, mas ele ia diminuir isso muito. Como é que vai ser feito isso, presidente? Na realidade vai. Eu acho que o clube não pode ficar refém de empresários A, B, C ou D. Hoje, infelizmente, no futebol brasileiro, você tem que ter a parceria com o empresário. Garoto da base de 15 anos, 15 para 16, quando eu chamo ele para vir renovar, porque 16 pode assinar contrato, tá? Eu chamo esse garoto para vir na sala da presidência, junto com o pessoal da comissão técnica da base para renovar. Ô garoto, vamos lá? Não, espera aí, o senhor vai falar com o meu empresário. Já tem o empresário. Já tem o empresário, garoto de 15, 16 anos. Eu tenho brincado, ou falado lá na ressacada, porque quando existe um jogo importante de Havaí e Figueirense, ou Havaí e outro, tá? Que tem lá, tá assim de espectadores. E eu assisto o jogo. E às vezes eu pego o Claudinei, vou falar, vamos assistir esse jogo nós dois, para ver, analisar a coisa. Eu vejo alguns empresários lá, eu chego lá e falo, ei, 30% daí vão que estão olhando aí para levar o atleta nosso, né? Eu falo e na realidade é verdade. Você vai perder muito jogador assim. Você tem que ficar. É muito jogador assim. Então, isso aí, a determinação nossa lá agora é assim. O atleta que saiu da base que vai ser guindado ao profissional, para treinar com o profissional, antes dele ir para o profissional, ele vai ter que renovar o contrato por mais um ano a partir do termo do contrato dele. Senão, não vai ficar. Não vai ficar. E eu tive um caso desse, nós tivemos um caso desse, tá? Que o empresário chegou por telefone e disse, presidente, pode ficar tranquilo que eu vou aí amanhã assinar. Tudo bem, está mandando o cara ir para treinar. O cara treinou, o cara não apareceu. Na segunda semana, eu liguei, ó, o cara está lá e eu vou devolver para a base. Fica tranquilo, presidente, que eu não tive tempo, mas eu estou indo lá. Na terceira, não veio, na terceira semana eu devolvi para a base. É. Aí ele veio. Pô, presidente, o que é isso? Eu disse, cara, não vou dar vitrine, tá? Para um atleta teu que daqui a seis meses está levando. Fui lá, acertei com ele, tudo direitinho, num sábado. Claudio nem me disse, presidente, o Marquinho não está indo e eu vou levar esse atleta para o jogo... Goiânia. Goiânia. Vou levar esse atleta para o Goiânia. Eu liguei para o empresário e disse, ó, ele vai viajar segunda-feira. Vamos assinar o contrato, senão não vai. Ah, fui lá, acertei, vou falar com o atleta, tá? Você conversou com o atleta, disse, tudo bem, então me liga sábado à noite, porque ele está na relação de... Do jogo. Do jogo, tá? Não ligou sábado. Chegou domingo. Eram oito horas da noite. Presidente, eu quero lhe dizer que eu não consegui convencer o atleta. Um atleta de 18 anos, 17 para 18 anos. Porque ele disse que não dá nessas condições, tá? E não vai renovar. Eu disse, ah, não vai não. Tudo bem, obrigado. Se eu não liguei para o Claudinei, eu vou dizer assim, ó, o atleta... Não viaja. Presidente, não viaja. Ah, tá, eu vou ligar para ele. Não, não liga agora. Eles vão pegar o ônibus às oito horas da manhã. Deixa a hora que ele estiver com a malinha entrando no ônibus, tá? Ó, o presidente mandou te cortar e tu não vai. Isso foi feito. Quando eu cheguei às nove e meia da manhã no estádio, lá na minha porta, ele estava na minha... Na entrada da minha porta, com a malinha e disse, presidente, o senhor me cortou? Não, eu não cortei. Foi você que te cortou. Tá? Desculpa, presidente, eu estava nervoso, não fiz. Chegou lá, daqui que eu assino. Assinou, tá? Eu disse, ó, podia estar no voo, tá? Para a Goiânia. Agora vai lá, foca, tá? Joga para ver se o treinador vai te buscar para ligar ao profissional. Eu acho que é isso que tem que fazer. Chega. O clube é formador, tá? E a direção do clube tem que se preocupar com esse patrimônio. Essa é a legislação que existe. Que você, eu acho que tinha que mudar essa legislação, dizendo assim, o primeiro contrato de profissional, a transferência, tá? Do atleta formado no clube, tem que ser do clube. Porque daí tu já corta essa situação do empresário. Não querer renovar, porque vai sair com o passe livre, tá? E vai botar em outro clube. Esse é o problema do futebol brasileiro na sua formação. Maravilha. Estamos chegando ao final do camarote. E como é tradição aqui, o recado final do presidente Francisco José Batistote, do Havaí Futebol Clube, para a imensa torcida do time da raça. Presidente, fique à vontade. Eu gostaria, de mais uma vez, convocar a torcida havaiana para que nesses três jogos que faltam na ressacada, façam da ressacada o caldeirão que sempre foi feito. A torcida ajuda, porque nós precisamos e necessitamos ter o acesso à Série A. Isso vai nos dar tranquilidade para 2017 e continuarmos nessa caminhada de Havaí, tendo o maior time de Santa Catarina. Obrigado, presidente. Desejo boa sorte, Havaí, nessa reta final de Série B, né? Que consiga o seu objetivo de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro, como o presidente explicou aqui nessa entrevista, fundamental para a reestruturação financeira do clube, esse trabalho de reestruturação que o presidente Francisco José Batistotti tem feito no Havaí nesses últimos seis meses, principalmente, depois de muita turbulência, muitos problemas, desde a renúncia do ex-presidente Newton Macedo. Quero agradecer também as participações do Sali Júnior, narrador da CBN Florianópolis, estreante aqui no Camarote. Foi um prazer te receber. Espero que você possa narrar muitos gols, bonitos gols, com a emoção do Havaí nessa reta final de Série B. Obrigado por ter vindo, Sábio. Obrigado a você. E tomara que, na quinta-feira, eu esteja no Redação AM de novo com o gol do Havaí contra o Vasco. Maravilha, mano. Você é habituado em relação ao AM. E ao Roberto Alves, colunista do Diário Catarinense, comentarista também da RBS TV e também participante ativo aí da CBN, da Rádio CBN Florianópolis, pela sua experiência, seu conhecimento aí do Havaí, do futebol catarinense. Um prazer também te receber pela primeira vez aqui no Camarote. Prazer foi meu, Jorge. Sempre será um grande prazer. Você viu o Rio de Janeiro, você está aqui no Premier. Enfim, pra falar um pouco do nosso futebol, do futebol de Santa Catarina, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente respira 24 horas por dia durante muitos e muitos anos. Muito obrigado pela tua gentileza, pela tua atenção, pelo carinho. Parabéns pelo teu trabalho, mais uma vez que nós já acompanhamos há muito tempo. Muito obrigado, muito obrigado. E quero agradecer a você, sócio Premier, que mais uma vez nos ajudou a fazer esse programa, edição 60 do Camarote sobre o Havaí, com a sua audiência, a sua participação, sempre acompanhando o nosso programa. Fique ligado nas nossas redes sociais, nas contas do Facebook, do Premier, do Twitter, para saber quem será o próximo convidado do Camarote Premier, edição 61. Um abraço a todos vocês e até lá.